A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade e Estudo e Prática, volume 1. Hoje vamos entrar no módulo 4 do programa 1, em seu primeiro tema, tratando da vida no plano espiritual. Vamos iniciar o tópico a desencarnação. A morte do corpo físico ou desencarnação, segundo a terminologia espírita, é um acontecimento natural, ainda que nem sempre estejamos preparados para aceitá-lo. O despreparo está muitas vezes relacionado à desinformação, a respeito da continuidade da vida no plano espiritual e ao apego a pessoas e bens materiais, situação que configura o sentimento de perda, acrescido da terrível expectativa de não mais encontrar os entes queridos, havendo porém o entendimento de como ocorre a morte e o prosseguimento da vida em outra dimensão, A espiritual ameniza-se muito o medo de morrer, situação que, por outro lado, possibilita auxiliar efetivamente os espíritos sofredores que se manifestam na reunião mediúnica. Então é assim, meu caro ouvinte, cada comunicação, cada companheiro, cada indivíduo do mundo espiritual, que vem retratar como ele se encontra no plano espiritual, primeiro, comprovando para cada um de nós essa continuidade da vida, comprovando para cada um de nós a propriedade da imortalidade da alma. Então desconfigura-se todo esse temor da desencarnação, da eterna separação, porque, na verdade, todos nós manteremos contato, porque estabelecido o convívio, construído o amor, a simpatia, a sintonia, na convivência com os entes queridos, essa convivência há de ser restabelecida, também quando chegar a nossa vez. À medida que o ser humano compreende que é imortal e pode retornar à vida do corpo pela reencarnação, quantas vezes se fizerem necessárias, o medo de morrer desaparece, como ensina Léon Denis, A morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Para além da campa, abre-se uma nova fase de existência. Esse trecho foi retirado da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O autor é o grande filósofo espiritualista Léon Denis, em sua primeira parte, no capítulo 10. Mas, meu caro ouvinte, como adquirir essa paciência para esperar e como adquirir coragem para suportar as fadigas momentâneas da vida terrena? Vamos esclarecer este conceito? Esclarecendo o conceito Associa-se a estas ideias outra venturosa, plena de esperança, a certeza de reencontrar os amigos depois da morte, de reatar as relações que tiveram na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência e perfeição. Dá-nos paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas momentâneas da vida terrena. Afirmou o codificador Allan Kardec, em a obra O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 2, item 3. E dando continuidade à apostila, nesse tópico à desencarnação, o primeiro item vai se considerar a separação da alma do corpo pela desencarnação. Trata-se de um momento especial, caracterizado pelo desligamento do perispírito, que até então encontrava-se, entre aspas, enraizado no corpo físico, molécula a molécula, pela reencarnação. Ou seja, meu caro ouvinte, esse envoltório semimaterial que é o perispírito, estabelece a conexão do espírito com o corpo, em todas as moléculas de todas as células do corpo físico. E quando essa separação se dá, ocorre o desligamento e voltamos para a verdadeira pátria da vida, que é o mundo dos espíritos. Essa informação está também associada ao codificador, Alun Kardec, na obra A Gênese, capítulo 11, item 18. A separação perispiritual é variável de indivíduo para indivíduo, ainda que o princípio que governa a separação da alma do corpo seja o mesmo para todas as pessoas. Então esse princípio da desencarnação é comum a todos nós, mas as características para cada um de nós é que existe essa variação, ou seja, não existe uma desencarnação idêntica à outra. A observação comprova que no instante da morte o desprendimento do perispírito não se completa subitamente e se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Ou seja, quanto maior o apego, quanto maior a posse e a ideia da vida material, mais lento será o processo. Em uns é bastante rápido, podemos dizer que o momento da morte é o também da libertação. Ou seja, para aquele que viveu libertando-se dos vícios, das ilusões, dos apegos, das posses, esse momento é muito saudável, da desencarnação vai ocorrer muito rapidamente. Então se desverifica logo após em outros, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual. O desprendimento é muito menos rápido, ou seja, muito mais lento. Durante algumas vezes, ocorrem dias, semanas e até meses, o que não implica a existência no corpo da menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida. Então há desencarnações que demoram muito para acontecer. Tamanho é o apego ao próprio corpo. Tamanho é o temor desse momento natural que é a desencarnação. Na maioria das vezes, por falta de conhecimento, por falta de informação e estudo, e prática do desapego enquanto estamos na condição de aprendizes, em situação de encarnados. Esse trecho foi retirado do Livro dos Espíritos, o autor Allan Kardec, a questão 155a, no comentário de Allan Kardec. A rigor, a separação perispiritual não é dolorosa, afirmam os orientadores espirituais, sobretudo em se tratando da morte natural. A que resulta do esgotamento dos órgãos, em consequência da idade. O homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de combustível. Item também retirado do Livro dos Espíritos, na questão 154, também em comentário de Allan Kardec. A alma se desprende gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo a que se restitui subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que o Espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebram. Outro ponto não menos importante é que o corpo físico não sofre com o desligamento perispiritual. Quando há sofrimento, este é de natureza emocional ou moral, pois a insensibilidade da matéria inerte é um fato e só a alma experimenta sensações de dor e prazer. Nas mortes violentas, por acidente e homicídio, o sofrimento é proporcional à compreensão que o Espírito tem a respeito da continuidade da vida em outro plano vibratório e ao grau de apego à vida material. Nessas condições, os laços que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento. Trecho também retirado do Livro dos Espíritos na questão 162, comentário de Allan Kardec. Então aqui o detalhe das desencarnações violentas por acidente, por homicídio, que estabelece uma condição vibratória cujo desprendimento completo será mais lento. Na situação específica dos suicidas, o sofrimento pode ser significativamente maior, não só pelo arrependimento do ato cometido, que usualmente os atinge, mas porque havendo ainda fluido vital circulante no organismo, visto que a desencarnação não estava prevista para aquele momento. Os laços perispirituais estão mais fortemente presos ao corpo físico. Então é um fato apresentado pelos Espíritos. Todo aquele que intenta contra a própria vida, após realizar o ato, arrepende-se significativamente, sofrendo gravemente. Pensando em retirar a vida para acabar com a dor, aumenta a própria dor. eis a informação dos Espíritos para nos fortalecer e nos dar coragem para enfrentarmos as adversidades da vida. Vamos continuar estudando a desencarnação já já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo.radiorriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984-86-7633 aos cuidados de Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje em que estamos abordando o programa 1 agora estabelecendo o módulo 4 da apostila Mediunidade e Prática no tema 1 A Vida no Plano Espiritual Primeiro tópico A Desencarnação Estávamos abordando os tipos de desencarnação que ocorrem de forma violenta por acidente, homicídio onde se torna o movimento de desprendimento muito mais lento com muito mais sofrimento e também o do suicídio que ocorre com a ilusão de que o problema seria resolvido quando o indivíduo se arrepende gravemente do ato cometido E nestas condições a separação perispiritual é muito penosa porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e de morte Verifica-se com alguns suicidas Lembra Allan Kardec Ocorrida a morte do corpo físico O usual em nossa sociedade é o sepultamento do cadáver após 24 horas Todavia tendo sido cada vez mais comum o uso da cremação Neste caso a lei exige uma declaração de intenção previamente assinada pelo falecido ou autorização de parente próximo registradas em cartório No meio espírita recomenda-se cremar o cadáver após 72 horas tendo considerado suficiente para o desligamento perispiritual mas a lei estimula 48 horas de decesso Outra condição relevante nos tempos atuais é a doação de órgãos pela ocorrência da morte É importante avaliar que o doador não permaneceria preso ao processo de decomposição Indagado a respeito Chico Xavier apresenta as seguintes ponderações Sempre que a pessoa cultiva desinteresse absoluto por tudo aquilo que ela cede para alguém sem perguntar ao beneficiado que fez da dádiva recebida sem desejar qualquer remuneração nem mesmo aquela que a pessoa humana habitualmente espera com o nome de compreensão sem aguardar gratidão alguma isto é se a pessoa chegou a um ponto de evolução em que a noção da posse não mais se preocupa esta criatura está em condições de doar o que não vai afetar o perispírito em coisa alguma Esse trecho das palavras de Chico Xavier meu caro ouvinte foi retirado do livro Lições de Sabedoria da autora Marlene Severino Chico Xavier aos 23 anos da Folha Espírita Então meu caro ouvinte tanto para a cremação quanto para a doação de órgãos é necessário um grande desapego perante a vida e isto não é comum entre nós portanto não há recomendações diretas para que esse processo seja deliberadamente escolhido pelos entes queridos a não ser que o próprio encarnado haja manifestado essa escolha ou que seja da cultura da religião o fato é que Chico Xavier menciona que há uma necessidade de estrutura de total desapego de atitudes durante a vida em que se faz o bem sem esperar reconhecimento portanto o perispírito vinculado ao corpo e considerando toda essa variação de condições diferenciadas para a desencarnação podendo passar desde o momento rápido do mesmo instante para o mundo espiritual ou sendo lento demorando dias semanas meses de forma que o perispírito vai sofrer inclusive as sensações da decomposição do corpo ao realizar esses processos tanto da cremação quanto da adoção de órgãos provocará uma repercussão generalizada no perispírito do desencarnado então é algo muito sutil uma decisão muito difícil de ser tomada e não recomendada para a maioria de nós afinal de contas somos todos aprendizes da vida e não importa o tempo de estudo de doutrina espírita não importa o quanto nós nos dedicamos como voluntários à casa espírita ou o quanto temos estudado cada vez que encontramos uma adversidade nós nos deparamos com reações e não nos reconhecemos o que demonstra que não conhecemos totalmente a nós mesmos e estamos nesse mecanismo de aprendizado constante é preciso reconhecer humildemente a nossa pequenez o nosso estado ainda de dependência de orientação dos nossos anjos guardiões da conexão que temos que aprender a estabelecer pela oração pelos valores da vida onde estamos colocando o nosso tesouro espiritual portanto nenhuma desencarnação assim como nenhuma encarnação é idêntica a outro nós não podemos prever com satisfação segura que tudo vai ser tranquilo sem nenhuma repercussão para o perispírito e chegou o momento meu caro ouvinte de você receber a mensagem ao seu coração mensagem ao coração do livro Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel Psicografia de Francisco Cândido Xavier Capítulo 60 Desencarnados em Trevas Desencarnados em Trevas Insulados no remorso Detidos em amargas recordações jungidos a trama dos próprios pensamentos atormentados eram donos de palácios soberbos e sentem-se aferrulhados no estreito espaço do túmulo mostravam-se insensíveis nos galarins do poder e derramam o pranto horizontal dos caídos amontoavam haveres e agarram-se agora aos panos do esquife possuíam rebanhos e pradarias e jazem num fosso de poucos palmos despejavam fardos de dor nos ombros sangrentos dos semelhantes e suportam chorando os mármores do sepulcro a lhes partirem os ossos estadiavam ciência inútil e tremem perante o desconhecido devoravam prazeres e gemem a sós exibiam títulos destacados e solução no chão brilhavam em salões engrinaldados de fantasias e arrastam-se extremunhados ante as sombras da cova oprimiam os fracos e não sabem fugir a gula dos vermes eram campeões da beleza física e procuram de balde esconder-se nas próprias cinzas reputreavam-se em redes de ouro e estiram-se atarantados entre caixas de pó emitiam discursos brilhantes e gaguejam agora deitavam sapiência e estão loucos nada disso porém acontece porque algo possuíssem mas sim porque foram possuídos de paixões desregradas não se perturbam porque algo tiveram mas sim porque retiveram isso ou aquilo sem ajudar a ninguém se podes verificar a tortura dos desencarnados em trevas aproveita a lição não sofrerás pelo que tens nem pelo que és todos colheremos o fruto dos próprios atos no que temos e somos onde estiveres pois faz o bem que puderes sem apego a ti mesmo escuta o companheiro e torna do além aflito e desorientado e aprenderás em silêncio que todo egoísmo gera o culto da morte emano para os nossos corações meu caro ouvinte auxiliando-nos a reconhecer através da ciência espírita na oportunidade do acolhimento e atendimento aos desencarnados no mecanismo natural da comunicabilidade ali também nos enxergarmos e realizarmos o que é necessário pelo campo do esforço na obra do bem na reconstrução dos nossos valores pela vida para não estabelecermos esse culto de degradação o culto da morte cultuemos a vida meu caro ouvinte fortaleçamos-nos no bem e façamos da vida a plenitude as realizações e as conquistas na oportunidade enquanto estamos a caminho um grande abraço e até o próximo programa a rádio rio de janeiro apresentou mediunidade e obsessão e aí e aí e aí e aí